Primeiro Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17. Então disse ele, Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. O profeta Micaías teve a visão de que Israel ficaria sem pastor, ou seja, Acabe seria morto e não haveria líder para cuidar do exército disperso de Israel.